Proenem, preparação que vai além Fala futuros doutores, futuras doutoras Galera Padrão Ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Voltamos aqui hoje com mais um QSM Responde Tô devendo aí, já tem duas semanas que eu não boto no ar Caraca, mó tempão Por quê? Tava aí enrolado com uns vídeos aí da formatura Não sei o quê, tava cheio de coisa, tava em prova Mas voltamos à rotina normal Vamos tirar aqui as dúvidas dos inscritos mais Padrão Ouro Da Medicina e da Internet Vocês, a nossa família QSM E olha só pessoal Não tô dando conta de responder em todos os inscritos que a QSM Responde Todas as perguntas Não dá Tem pergunta pra caramba E aí eu não consigo responder num vídeo só Porque senão vai ficar um vídeo absurdamente grande Então assim Eu vou tentar botar Por enquanto Dois QSM Responde por semana Beleza? Agora eu tô mais tranquilo Dá pra fazer isso Então eu vou tentar bombar aí de QSM Responde Pra poder tirar o máximo possível de dúvidas de vocês Beleza? Bom Então Chegando de enrolação Let's bora pro vídeo Chama que vem Eu espero que consiga sanar as dúvidas de vocês Beleza? Gente Se você quer deixar alguma pergunta Deixa aqui no comentário Beleza? E olha gente Procura fazer uma pergunta só Porque tem gente que bota lista Assim com várias perguntas Cinco perguntas Quatro perguntas Não que eu não queira responder Não é por isso Mas se não Eu vou ocupar o vídeo inteiro Com uma pessoa só Então por mais que você tenha Várias dúvidas Vai tirando uma por vez Beleza? Assim você vai ter mais chance De eu escolher a sua pergunta Para responder Certo? Beleza? Então se inscreve aí gente Dá a moral E deixa o like Por favor Porque tô vendo que nossos vídeos Estão até com uma quantidade Boa de views Mas proporcionalmente Estão com poucos likes Então o like me ajuda muito Porque dá relevância ao canal Beleza? Então Chega de enrolação Let's bora Chama que vem Rumo a 30 mil inscritos aí também Beleza? Que assim me responde Primeira pergunta Leandro Braga Deixa eu tomar aqui um gole Do meu pré-treino Vida louca Deu malhar Daqui direto Fala Bruno Beleza? Beleza irmão A medicina intensiva Para quem não sabe Trabalhar com terapia intensiva CTI UTI também Só pode ser realizada Por médicos já especialistas Ou pode ser feita também Por médicos generalistas Pode ser feita também Por médicos generalistas Qualquer médico Pode trabalhar Com terapia intensiva Qualquer um Beleza? Existe algum tipo De formação específica Nessa área? Sim Existe Residência Em terapia intensiva Medicina intensiva E também existem Pós-graduações Em medicina intensiva Beleza? Só para te deixar aqui Rapidamente ligado Nessa situação Qual o caminho Para você fazer Residência Em terapia intensiva Tem três caminhos possíveis Beleza? Você pode fazer Cirurgia geral primeiro Ou clínica médica Ou anestesiologia Depois que você faz Essas três Aí você pode fazer A residência Em medicina intensiva Ok? Se eu não me engano Agora não lembro de cabeça São dois ou três anos Tá? Então Depois se você quiser Assiste meu vídeo aqui Residência médica Vai no link Na descrição do vídeo Que tem lá As informações Mais completas De quanto tempo E qual a atividade Da rotina Do residente Da medicina intensiva Beleza? Então três caminhos Ou cirurgia geral Ou clínica médica Ou anestésio E aí depois você pode Se tornar Especialista Em medicina intensiva Mas isso não quer dizer Que você não Posso trabalhar com CTI Sem ter essa residência Ok? Valeu Gabriel Andrade E aí Bruno Tranquilo? Tranquilo? Não estou Mas não estar tranquilo É o tranquilo Beleza? Qual a sua dica Para quem quer medicina Não pode pagar Um cursinho preparatório Presencial Cursinho online Com certeza Os cursinhos online Você já falou aqui Como o Proenente complica Ou outros né Estão de fato A altura dos cursinhos presenciais Ou ainda tem Algumas desvantagens Cara Eu acho que estão A altura sim Inclusive Tem os prós E os contras Para as duas coisas né O cursinho online Por exemplo Você monta o seu horário Se você for uma pessoa Que tem capacidade De se organizar É muito melhor Eu prefiro Eu prefiro fazer Um preparatório online Assistir da minha casa Do que ter Aula presencial Eu prefiro Mas por exemplo Presencial Você tem aquela Vantagem De ter obrigação Você está lá Você vai ter que assistir a aula Mas também tem A desvantagem Por exemplo Você pega uma turma De cursinho Para vestibular Cheio de gente bagunceira Que zoneia a tua aula Aí vai ser uma coisa chata Outra vantagem também De você fazer O cursinho presencial É que você tem Um professor ali E aí Quando acaba a aula Você pode tirar uma dúvida Diretamente com o professor Isso é uma grande vantagem também Mas sinceramente Cara Hoje em dia Eu acho que os cursos online Não deixam a desejar Em nada Para as presenciais Até porque também Você pode assistir as aulas Várias vezes Se você quiser Você tem um conforto de casa Você pode também assistir Ela tomando um café Pô aí Eu prefiro Então acho que Não deixa a desejar não Larissa Pereira Oi Bruno Meu sonho é fazer medicina Essa semana Fui dois vestibulares E fui péssima Poxa Larissa Que pena cara Mas não fica triste com isso não Faz parte A gente ir mal Num exame Não fique chateada Apenas Pegue esse resultado ruim E aprenda com eles E para os próximos exames Faça diferente Do que você fez Porque senão Teremos o mesmo resultado Ok Agora só restam Fies e Enem Mas enfim Nunca fui fã de café Bebeu errado hein Bebeu café errado Na moral Café é vida Mas Deveu dois vestibulares Preciso tomar café Para ficar acordado Por mais tempo Porém Isso está me deixando Me dando Uma enxaqueca extrema De chorar muito O que você tem a dizer Sobre isso Para de tomar o café Porque a cafeína Ela pode Algumas pessoas Ser o gatilho Para enxaqueca E durma Porque para algumas pessoas A privação do sono Também é um gatilho Para enxaqueca Então Pelo que eu vejo aqui Você tem dois Além do próprio estresse Né E ansiedade Do vestibular Então você tem Três gatilhos aí Cara Corta o café Tá E tenta descansar mais E ver se vai continuar Ou não A sua enxaqueca Se você continuar Procura um médico Beleza Procura um médico Presencial Tá Show de bola Raul Felipe Caramba Agora tem É Um textão aqui É que ele reclamou Que ele deixou a mensagem Em três Que você me responde Eu não respondi Vou justificar Por que Tá Salve Bruno Minha dúvida É um pouco diferente Sei que você Não é um médico Formado Quase E não te obrigo A responder Essa pergunta Porém Se puder Me dar uma ajuda Agradeceria muito Então let's Bora Beleza Desde 14 anos de idade Eu tenho uma dificuldade Para fazer movimentos Rápidos E com um pouco Mais de esforço Sem que houvesse Uma rigidez Nos músculos Até para subir escadas Quando tinha essa idade Eu não consegui É como se minha perna Travasse Nessa época Até hoje Eu não sofro de obesidade Mas parece que os problemas Com os bloqueios Para movimentar Só pioraram Hoje em dia Quando eu movimento O braço O pescoço As pernas As articulações Em geral Elas travam Quando eu mexo O braço rápido Da câimbra Depois de muito mexer Qualquer articulação Elas param de travar Aí quando eu relaxo Novamente faço Um movimento rápido Elas travam Novamente Na sua concepção Problemas hormonais Ou vitaminas Podem estar associados Ao que sinto Muito obrigado Seu canal é padrão 1 Raul Olha só Qualquer pergunta Qualquer pergunta Que deixam aqui Parecida com a sua De pessoas Que estão sentindo Alguma coisa Que perguntam O que eu acho Eu procuro não responder Sério Sabe por que? Primeira coisa Uma consulta Online Não tem Nem como você Comparar Com uma consulta Médica Presencial Então Para eu conseguir Te dar uma opinião Mais qualificada Ou para qualquer outra pessoa Que me pergunte Sobre o que sente Eu tinha que ver você O paciente Como um todo Fazer uma investigação E um exame físico Completo Porque se eu não fizer isso Eu posso falar para você O que eu acho Que é com mais chance De estar errado Beleza? E segundo Eu procuro não responder Também essas perguntas Porque isso Desestimula as pessoas De procurar um médico A nossa sociedade Já tem uma certa Relutância Em ir no médico Tá? Então se eu ficar Dando um diagnóstico E opinião minha Eu vou contribuir Mais ainda Para essa situação Que não é ideal Quando a gente sente Alguma coisa A melhor coisa que tem A gente procurar logo Uma opinião profissional Um médico E uma opinião profissional Presencial Beleza? Porque o atendimento médico De qualidade Ele tem que ver o paciente Como um todo Eu teria que fazer em você Exame físico completo Fazer uma investigação completa Então cara O que eu posso dizer é o seguinte Você perguntou Tem a ver com vitamina hormonal? Pode ser que tenha Mas também pode ser que não Para eu saber isso É o que eu tenho que fazer Tocar em você Avaliar você E eu não posso fazer isso A distância Então cara Procura um médico Beleza? Procura um médico E qualquer pessoa Que está agora Nos assistindo Se você sente alguma coisa E quer perguntar Eu não te impeço De perguntar Você pode perguntar Mas procura um médico Pessoalmente Beleza? Então é por isso Que vocês não vão me ver Respondendo muitas perguntas Sobre isso aqui Por motivos que eu já falei Tá bom? Raul Boa sorte Mas Conselho de amigo Cuida de mim Que eu curo de você E ó Procura um médico Cara Vai firme Beleza? E pelo que eu vejo Isso atrapalha muito A sua qualidade de vida Deixa eu ver Como é que vem? Na mole não Next Beatriz Siqueira Queria saber melhor Sobre as transferências De universidade particular Para a pública Sabe me dizer Se isso existe mesmo? Existe Existe Cara Mas não é algo Muito acessível Não tem toda hora Tá? Eu particularmente Eu só conheço aqui no Rio De alguns casos Raros de transferência Dentro da Unirio Transferência interna Beleza? De quem está Por exemplo Enfermagem E passa Para medicina Ou quem está Em biomedicina E passa medicina Mas é raro E são pouquíssimas vagas De transferência externa Eu só vi acontecer Duas vezes na UF Desde 2000 Para cá Então você vê Que é uma coisa Bem rara Beleza? Então Ter Tem É comum? Não É muito raro Beleza? Então assim Não vá fazer uma faculdade Já se garantindo nisso Beleza? Porque não é certo Boa sorte Claro gente Isso aqui É a minha realidade Rio de Janeiro De repente Fora do Rio Pode ser que tenha mais Se você souber Deixa um comentário aí Se você conhece Algum processo de transferência Que exista Assim Mais acessível Mais frequente E indica aí Para a gente Beleza? Bruno Qual a diferença Entre medicina E biomedicina? Pergunta aqui Do Matheus Ferreira Olha só Cara Biomedicina O curso O curso em si Você não vai estudar Nada relacionado Por exemplo A clínica Nada relacionado Por exemplo A diagnósticos Diferenciais Se tiver alguma coisa É muito pouco Porque o foco Não é o atendimento Como o médico faz O foco Gente É na Fisiopatologia E das doenças Então o curso De medicina Cara Ele estuda muito A bioquímica Corporal A bioquímica Das doenças A fisiologia A abordagem É muito molecular A abordagem É Fisiobioquímica Beleza? Então cara A diferença É que você Por exemplo Não vai saber Fazer por exemplo Exame físico No paciente completo Não vai saber Fazer uma anamnese Completa Como um médico faz O curso em si Da biomedicina É para preparar você Para ser Um pesquisador Um biomédico E você pode trabalhar Tanto com pesquisa Quanto Por exemplo Como com cursos Como perito Criminal Como até te responder Aqui no comentário E hoje em dia Também tem uma área Que está crescendo muito Que é a biomedicina estética Mas que poucas faculdades Tem muitas matérias Em relação a isso Tá? O que você mais vê Em relação a biomedicina estética É na área De pós-graduação Então são cursos Complementares Que você faz Depois da faculdade Beleza? Então a biomedicina Cara É um foco Bioquímico Fisiológico É a parte molecular Do corpo humano E de como as doenças Por exemplo Os processos em si Acontecem Tá? E não tem uma Abordagem clínica Como a medicina Tem Beleza? E você não pode Prescrever medicamentos Sendo um biomédico A não ser Por exemplo Botox E tal Se você for Biomédico estético Ok? É mais ou menos Por aí Tá bom? JP Rodrigues O que você acha De fazer Biotecnologia? Depende Se você quer fazer Eu acho ótimo Dou o meu apoio Mas Se você Pensa em fazer medicina E quer fazer biotec Aí eu não acho legal Então assim Eu acho ótimo Biotecnologia Se você quiser fazer Dou o meu apoio Eu fiz curso técnico Em biotecnologia Por quê? Eu queria me aprofundar Em biologia e química Para me dar melhor No vestibular Porque na minha época Era outro vestibular Tá gente? O Enem Não servia Para o que serve hoje Você tinha a prova Específica Da UFRJ Da UF Da UERJ Da Unirio Então era bem diferente E as provas De biologia e química Eram bem puxadas Então eu fiz curso técnico Na UFRJ Antigo CFETEC E eu queria aprofundar nisso Tá? Então assim Se você quer fazer o curso Eu acho ótimo Beleza? Dou o meu apoio Lucas Fernandes Como assimilar Tanta matéria Guardar a maior parte Às vezes Pensa na situação De em um atendimento Esquecer alguma coisa Olha só cara Não tem como assimilar tudo Não dá pra assimilar A maior parte Pelo contrário Você vai assimilar A menor parte E que menor parte é essa? É a parte que você Vai trabalhar mais Então por exemplo Eu como vou trabalhar mais Com clínica médica Eu vou gravar Muitas coisas Da clínica médica Mas por exemplo Eu vou esquecer Muita coisa De obstetrícia Eu vou esquecer Muita coisa Da pediatria Mas por quê? Porque eu não vou Estar praticando muito isso É impossível A gente gravar tudo É impossível você saber Todas as condutas De cirurgia De pediatria De ginecologia De obstetrícia E de clínica médica Não dá Então Eu Como vou trabalhar mais Com emergência Pretendo trabalhar mais Com terapia intensiva E pretendo seguir endócrino São áreas que eu vou estar Praticando mais E vou ter mais tendência De lembrar essas coisas Agora o resto Como eu não sou robô Não tem como gravar Beleza? Então Não dá, cara E se você esquece Do atendimento médico Você vai na internet, cara Você pega um aplicativo E olha O nome de um farm Com a dosagem Isso é normal Ninguém é máquina Tá? O paciente não liga Se você trata o paciente bem Ele não liga Beleza? É só você explicar a situação Ó Vou rever aqui a dosagem certinho Pro seu bem Tá? Sem problemas Daniel Lemos Estou com 19 anos Acabei o ensino médio Ao 17 Desde então Tenta uma sonhada vaga Nessa carreira Muda de sonho E transforma em meta Beleza? Aí você vai ter mais chance Se alcançar essa vaga Mas receba muitas críticas Por já estar Dois anos Sem ingressar Olha só Tu tem 19 anos E recebe crítica Por já estar Dois anos Sem entrar na faculdade Cara Cara Não liga pra isso não Daniel Dá boa Tu é novo Cara E dois anos Sem entrar em medicina É Normal Cara O vestibular de medicina Gente É um processo Ardo Às vezes pode ser rápido Tomara Às vezes pode demorar mais Mas isso é normal Cara Mantenha sua mente No foco E na meta Esqueça Críticas Negativas NG Negativa Que estão sendo Emanadas pra você Beleza? São chamados Medíocos Que estão por aí Já consegui Vagas em uma particular Mas não tem como pagar É foda mesmo É um cara pra caramba Então Luta por uma pública Quando você decidiu Cursar medicina Recebeu algum tipo De crítica Devido à idade Ou algo do tipo Cara Não recebi Sabe por que não? Porque ninguém sabia Quando eu decidi Falar de medicina Só A minha Namorada na época Sabia E meus dois Cheques do trabalho Ninguém mais sabia Só souberam Quando eu falei Que já tinha passado Então não recebi crítica E olha só cara Também depois Que eu falei Que passei Aí Aí é foda também Porque como Se eu falar Eu sei cara Se eu falasse antes Pô Quero fazer medicina Certamente Alguém ia falar Pô Você tá maluco Fazer medicina Já com Pô 27 anos Eu na época né Mas como já cheguei falando Pô Fazer e passei Aí O pessoal falou Pô Legal Porque aí você já passou Então assim Eu também acho Que se eu falasse Antes com 27 Pô Quero fazer medicina Muitas pessoas Iam falar assim Pô Você tá maluco Com 27 Com a tua vida Ganha como professor Mas cara Quem fala isso Não é porque Quer o teu bem não Cara Quem fala isso É porque não quer Ver você evoluir São chamados Medíocos Então deixa isso pra lá Não liga pra isso não Segue firme na sua meta Beleza Eu sei que ela vai acontecer Alan Silva Bruno Quando você terminar A faculdade Vai logo se preparar Pra residência Em endócrino Ou vai dar plantão Depois ver isso Eu vou logo Emendar com a residência Tá cara Vou mandar logo direto E vou dar plantão Nos tempos que sobrarem E também vou continuar Dando aula A pergunta é Como Não sei Ano que vem Eu vejo isso Tá Mas eu vou fazer Todas essas três coisas Mariana Tonioli Bruno Qual a sua opinião Sobre acadêmicos De medicina Que fazem uso Da pílula Da inteligência Ritalina Não é bem por aí não Tá Para conseguirem manter A concentração E rotina Puxada de estudos A minha opinião É o seguinte Cada um faz O que bem entender Cada um É dono de si Se a pessoa Quer usar Todo dia Ritalina Use É a opinião dela Eu Usaria Não Agora você pergunta assim Pô Bruno Você usaria um dia Como emergência Você tem uma prova Sinistra no outro dia Você quer dar um foco Talvez eu usasse Talvez eu usasse Beleza Mas assim Eu acho que cada um É um dono de si Então Quer usar Usa Não quer usar Não usa Eu não posso julgar a pessoa Pelo que ela faz Beleza Agora A Ritalina Ela não vai aumentar Sua capacidade de aprendizagem Não vai aumentar Ela só vai deixar Você Mais disposto Beleza Mas você não Aprende com mais rapidez Usando esse fármaco Então assim Ah eu tenho dificuldade Em matemática Vou tomar Ritalina Vou aprender mais fácil Não Você vai ter mais exposição Para continuar concentrado Isso sim Beleza Mas ela não melhora A cognição Não melhora Vamos deixar isso bem claro Tá bom Então minha opinião é o seguinte Cada um faz o que bem Entender Eu não usaria continuamente Mas talvez usaria Um dia de emergência Caso eu precisasse Beleza Até hoje não precisei Bom pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado Se gostou Curte o vídeo aí Inscreve no canal E o último recado Chora agora Reaprovado Se não aguenta Não se envolve Estamos aqui Um beijo do fundo Ventriculo esquerdo Nos vemos nos plantões Por aí Tchau Tchau